Em Caratinga, a apreensão de uma pistola no distrito de Santa Luzia pode ter evitado um crime na cidade. Uma denúncia anônima feita por meio do 190 informou a polícia militar, citando inclusive o apelido de um dos três suspeitos. Segundo a PM, o trio já era monitorado. O veículo onde eles estavam foi identificado e a prisão ocorreu no córrego Rio Claro. Um deles é egresso do sistema prisional e tinha mandado de prisão em aberto há algum tempo. Os três são maiores, têm passagens por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Um adolescente foi apreendido durante a Operação Narco Brasil com notas falsas e uma arma de fogo. Isso aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Resplendor. Os militares receberam informações que ele estava passando as cédulas na cidade. A polícia foi até a casa dele e encontrou notas de R$ 100 com indícios de falsificação. O cabo Bruno Sattler participou dessa ocorrência. Mediante denúncia anônima de um terceiro sargento da Polícia Militar que trabalha na região de Tueta, recebeu-se informações como verificar a autenticidade da denúncia. Sendo autorizado pela geritora do infrator, que é um adolescente, a entrada na residência. E na residência nós conseguimos lograr êxito de apreender 0,1 nota proveniente semelhante à nota falsa de R$ 100,00 e uma arma de fogo que estava no forno de uma casa anexa à residência. Ato contínuo para verificar a continuação dessa ocorrência, sendo que foi constatado que os adolescentes entregou mais duas notas semelhante à nota falsa a um estabelecimento comercial. Esse adolescente não é conhecido no meio policial. Inclusive, fomos surpresos com a denúncia e, graças à comunidade, que repassou a informação para os militares de Tueta, verificando a autenticidade e constatando a veracidade do fato.